Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzes, tratando esse tema 59, tema tão importante, com base no que está escrito aqui no livro do professor, o Manual de Prática e Direito Imobiliário. Quero falar com você a respeito, sim, da renovação do contrato. O locador tem o direito de renovar o contrato compulsoriamente. O nome da ação é ação renovatória, se liga aí. Então, você, locador, ou melhor, locador não, locatário, né? O locador tem o direito de renovar o contrato, claro, é dele o imóvel, pode renovar o contrato de locação, mas o locatário tem o direito, sim, tem o direito de pedir, no caso, a renovação no judiciário. O nome da ação é ação renovatória, tá? O judiciário dá uma decisão compulsória para que seja renovado o contrato, cumprindo os requisitos que nós já conversamos em outras aulas, tá bom? Então, isso pode acontecer, isso acontece sim, basta cinco anos no imóvel, três anos na mesma atividade. Um abraço para você, sucesso sempre. Legenda Adriana Zanotto